É incabível o reconhecimento de união estável simultânea ao casamento. A decisão unânime foi da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial foi interposto pela mulher que conviveu três anos com um homem antes que ele se casasse com outra e manteve o relacionamento por mais 25 anos. Ao STJ, a recorrente reiterou o pedido de reconhecimento e dissolução da união estável compartilha de bens em triação, ou seja, em três partes iguais. Ao dar parcial provimento ao recurso especial, o colegiado considerou que não há impedimento ao reconhecimento da união estável no período de convivência anterior ao casamento. Mas a partir daquele momento, tal união se transforma em concubinato. A relatora ministra Nancy Andrigue apontou que, resguardado o direito da esposa a metade dos bens, a partilha deve ser feita em liquidação de sentença, uma vez que as instâncias ordinárias não mencionaram se há provas da participação da recorrente na construção do patrimônio ou quais bens fazem parte da meação da esposa.